Aí no dia seguinte, você sabe que eu sou muito alegre, né cara, zoava geral, vestiário, eu já chegava, botava todo mundo lá pra cima brincando e tal, esse dia eu cheguei muito triste, e todo mundo, pô, né, perguntando, percebendo, aí o Clem, o goleiro, chegou pra mim e disse, o que que tá vendo, cara, você tá muito triste, tá muito pra baixo, não é legal, aí eu comecei a chorar com ele ali, aí eu falei, pô, não quero ir pro Santos, mas o que que houve, não, os caras querem trocar, querem trazer dois jogadores e querem me emprestar, ele falou assim, Mas você tem certeza que se você ficar no Flamengo, você vai jogar? Eles contrataram o lateral, se você ficar aqui e não for jogar, é bom pra tua carreira? Caracas!